O Produto Interno Bruto do setor agropecuário atingiu R$ 208,8 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O PIB agronegócio foi o que mais cresceu no período. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 1º, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor registrou 5,7% de crescimento na comparação com o quarto trimestre do ano passado e 5,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O PIB brasileiro cresceu 1,2% nos três primeiros meses deste ano em relação ao quarto trimestre de 2020. Além da agropecuária, foram registrados índices positivos na indústria, crescimento de 0,7% e no setor de serviços, alta de 0,4%. Segundo o IBGE, o resultado do setor agropecuário pode ser explicado principalmente pelo desempenho positivo de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre, como soja, fumo e arroz, e pela produtividade. O crescimento da pecuária bovina e os resultados das exportações do agronegócio no primeiro trimestre também tiveram destaque. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.